Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou Cristo nasceu na Bahia, meu bem, que o baiano criou A Bahia, estação primeira do Brasil Ao ver a mangueira nela inteira se viu Adeus, meu santo amaro, que desta terra vou me ausentar Eu vou para a Bahia, eu vou viver, eu vou morar Eu vou viver, coqueiro, areia de Itapuã, areia Se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Não vá, não vá, não vá, ia, ia Eu vou, eu vou, se vou Eu vou, se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Eu vou, se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Eu vou, se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Eu vou, se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Eu vou, se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá Porque hoje, na minha semana, tem outras letras Tem um samba que se tornou famoso Com uma outra letra né Quem samba fica, quem não samba vai embora É um samba de roda da Bahia Tinha, o motorista pegou esse refrão e fez um... Desenvolveu uma segunda parte, uma segunda parte E... Mas no Recôncavo se canta mais essa melodia como Aprender a ler para ensinar meus camaradas Que é bonito, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas Mas quer ver? A voa, voa, na beira do rio tem um poço dourado E tem uma moça com seu namorado Penteando seu cabelo na janela do sobrado Quem me dera ser espelho-a Pra lumear sua cama Eu não sei de rico que não tenha empregado Eu não sei de moça que não tenha namorado Odiei, odiar Odiei, odiar Aprendi esse samba no vale do Iguape Que fica entre Santa Mar e Cachoeira No coração do Recôncavo Numa fazenda Meu amigo Pedrinho Novis Aí me chamou pra passar o verão lá Aí aprendi esse samba com uns meninos que cantavam Algumas pessoas Esse e outros Mas esse é o que mais me impressiona com esse negócio Eu queria ser espelho pra lumear sua cama Os sambas de roda Tem cada samba lindo E tem todos aqueles que eu já sabia de Santa Mar desde casa Que tinha nas festas Santa Mar era muito bonito Santa Mar era lindo porque É ainda bonito Porque tem a forma Urbanisticamente ela é bonita Com aquela praça meio em diagonal A ideia que a gente faz da posição da cidade Mas é porque a cidade Ela é toda Ao longo do rio Então ela Ela imita os meandros do rio Subaé Então todas as ruas principais Fazem o mesmo desenho do Subaé E as outras são São transversais Do rio E dessas ruas paralelas ao rio Cheio de sobrado E era muito Tinha mais sobrados antigos assim Bonitos Eu próprio cresci num sobrado Nós nascemos todos num sobrado Eu pessoalmente nasci numa casa Um pouco adiante na frente Porque Tava pintando o sobrado E eu não nasci em casa Não, aquela casa que você conhece Quando meu pai comprou e a gente se mudou Eu ia fazer nove anos Eu tinha oito Entre oito e nove Mas até os oito e meio Eu vivi no sobrado Onde nascemos todos Que é na rua direita Hoje em dia é uma loja Vende ferragem, tinta, não sei Mas ainda existe o pátio de cima E o sobrado Ainda é um sobrado As cores da cidade As casas As casas de branco Não, a cidade tinha casa de todas as cores Como tem até hoje Era mais bonito Muito antes porque não havia essas casas com azulejo na frente Mas depois que veio a Petrobras O pessoal começou a ganhar dinheiro E começou a mudar A frente das casas E as casas fizeram Algumas coisas são interessantes Porque são esse kit do moderno Assim Mas o Assim A homogeneidade que havia quando eu era menino Se perdeu Mas era muito bonito Porque sabe o que acontece? Quando chega perto de fevereiro Todo mundo pinta As casas Ou pintava Naquela época era mais certo que isso acontecesse Porque as casas eram Pintadas de tinta de cal Com o pigmento colorido E Então Você pintava Todo mundo pintava a sua casa de novo Para poder Ficar Bonita Para a festa de fevereiro Então Era como o Pelourinho Quando foi reformado Que tem gente que chega e reclama Ah, mas está parecendo um cenário Parece uma cidade cenográfica Porque os caras são burros Não conhecem Nunca moraram em Santo Amaro Numa cidade assim Onde isso se faz todo ano E a cidade fica parecendo um cenário novo Porque as pessoas pintam a casa de novo Todas ao mesmo tempo Samba de roda Puxa, os samba de roda são muitos Prendei a ler Para ensinar meus camaradas Prendei a ler Para ensinar meus camaradas Eu adoro esse refrão Esse também é do Vale do Iguape Entre Santo Amaro e Cachoeira Todo mundo Cantando e dançando Samba de roda em Santo Amaro Todo mundo que eu conheço Todas as pessoas da minha família Eu ensinei a Moreno Moreno samba Você viu aqui no show No Palace Ele samba comigo Já estou ensinando a Zeca Zeca ainda não sabe Mas vai aprender Moreno aprendeu comigo Eu que ensinei ele a samba O prato ele aprendeu vendo É de te tocar Moreno gosta muito de percussão Ele gosta de música Minha daia Minha daia sabe sambar Não é uma grande sambadora Não, mas a Betânia Samba bem a beça Betânia samba muito bem Rodrigo é o que samba melhor Dos filhos Mas eu também samba bem Mas é tudo samba de roda da Bahia Não é aquele samba do Rio não É só o básico, né Aquele samba no chão Você não levanta o pé do chão Não, é que no Rio Houve um desenvolvimento maior Com influência de outras coisas E uma coisa mais espetacular E o samba da Bahia Aquele samba de pé arrastado, né Mildinho No Rio eles têm a tradição Lembram de quando vieram as baianas Com o samba Porque o samba nasceu na Bahia, né Cristo nasceu na Bahia O samba nasceu na Bahia Como é, meu Deus? Dizem que Cristo nasceu em Belém A história se enganou Dizem que Cristo nasceu em Belém A história se enganou Cristo nasceu na Bahia Cristo nasceu na Bahia, meu bem E o baiano criou Cristo nasceu na Bahia, meu bem E o baiano criou É muito bom Esse negócio de que Cristo nasceu na Bahia Deus é brasileiro Tudo isso é muito interessante, né? Eu gosto de Deus é brasileiro Porque é diferente de ter Deus do nosso lado Porque os americanos dizem que tem Deus do lado deles Mas ter Deus do lado deles Significa que Deus está a favor deles Mas não é um deles No nosso caso, dizer que Deus é brasileiro Significa que Deus é um de nós Mas não necessariamente que Ele é a favor do Brasil Nem que seja um grande patriota, não é verdade? Eu sei muito pouco de Tia Ciata Só sei que ela era baiana Que ela tinha uma casa que congregava pessoas interessadas no samba Que ela, como Tia Bibiana e outras baianas que vieram Tiveram casa de candomblé No Rio de Janeiro Onde também se praticava o samba Eu julgava que... Porque houve muita perseguição ao candomblé No Brasil, na Bahia, até o início desse século e tal E até um pouco mais tarde Mesmo até os anos 70 Os candomblé de Salvador eram registrados na polícia Como as casas de prostituição Não considerados templos ou terrenos sagrados Só nos anos 70 que se conseguiu mudar isso, né? Então a Tia Ciata tinha uma dessas casas Onde havia candomblé E onde se fazia samba Mas ali ela se fazia samba Se aprendia o que era o samba Cultuava-se o samba E da casa dessas baianas que vieram da Bahia para o Rio É que o samba O samba se instalou na capital do país Na então capital do país E terminou virando o ritmo A forma de música oficial Da nacionalidade Foi para a festa da Penha Foi para a festa da Penha e tal E ganhou toda essa espetaculosidade Que é... Eu sei... Eu li que... Eu li numa dessas histórias do Carnaval Carioca Uma coisa tocante Que... Porque o rancho também Foi trazido por um baiano, né? O rancho também As marchas de rancho E a forma do rancho Que aliás A forma com o enredo Era dos ranchos E isso passou-se para a escola de samba Mais tarde, não é isso? Também foi um baiano, né? E... E esse baiano É... Hilário Hilário Jovino Eu homenageio ele num samba Que fiz agora para o filme Orfeu Do Cacá Diegues A nova filmagem do Orfeu Eu menciono ele no samba-enredo Que se canta no filme Fala-se no Hilário, né? Porque ele trouxe o... A ideia de... Ele trouxe o... O rancho para o carnaval carioca E como o rancho Vem dos... Dos reis Dos ternos de reis Da Bahia E os ternos de reis Eram feitos para Visitar as casas Das pessoas importantes Como até hoje se faz em Santo Amaro A gente faz Vai tirar na porta de minha mãe Durante a noite Né? Então... Isso como... Como era assim E ele mesmo no carnaval Ele... O rancho de Hilário Jovino Passava pela Cidário Mas ia Até a porta da casa de Tia Seata De Tia Bibiana Para tirar rei na porta Enfim, para homenagear Essas matriarcas Da cultura popular brasileira Tia Seata brigou com Hilário Não se dava Mas por que? Isso agora você que vai me contar Eu não sabia que Hilário Não se dava com a Tia Seata Esses dois baianos brigados no Rio Não é muito comum isso Você pode sambar se quiser Com a minha mulher Mas por favor Não ponha a mão No meu violão Não, 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 não Não ponha a mão No meu violão Não ponha a mão Sim Esse samba eu conheço Não, não, não Bucir Moreira Ele era neto de Tia Seata Não ponha a mão no meu violão Claro que eu me lembro muito bem Mas eu não sabia Que era de um neto de Tia Seata Eu sou péssimo estudioso Não tenho organização Não tenho arquivo Não sou historiador Não tenho vocação para arquivista Mas eu gosto desse negócio todo Eu gosto da Quando me contam histórias Da história do samba E da música popular brasileira Eu fico empolgadíssimo Tia Seata era bonita Tia Seata era bonita Que bom isso Porque 25 filhos Puxa Tia Seata é o que há, né Mas voltando ao Duque Duque fundou a casa Que o Duque E eu passei Desse Jarrake Ratinho Jarrake Ratinho Duque era baiano também Ainda ontem eu vim de lá do Pilar Ainda ontem eu vim de lá do Pilar Isso é lindíssimo Tom Jobim adorava isso Botava em tudo quanto era a música dele Ele enxertava isso Pixinguim, ah Zé da Zilda O Zé da Zilda Era o responsável pela parte musical da Casa de Caboclo Não sabia Eu não me lembro direito desse Eu li alguma coisa que falava na Casa de Caboclo Acho que escrito pelo Hermano Viana Tem um livro sobre o samba Muito bom É E... Mas eu tinha esquecido Gostei quando li Mas depois eu não me lembro de tudo Quer dizer, o livro eu lembro Algumas informações eu não retenho João Pernambuco É, o Catulo O Catulo mexeu na letra Alguma coisa Catulo era vaidosíssimo, né? Vazia umas letras e mexia Talento e formosura É Zé da Zilda O Miles Davis gravou Porque ouviu o João Gilberto, né? E gravou Os pés da Santa Cruz Você se ajoelhou É bonito O João Gilberto cantando isso Nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Orlando Silva, né? O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor E depois esqueceu Já ouviu o Miles Davis Tocando isso? Ah, naquele disco Quiet Nights Miles Davis e Gil Evans Que ele toca Corcovado Que é Quiet Nights, né? E toca isso E toca Prenda Minha, né? Prenda Minha Ele nem faz variações Toca a melodia De Prenda Minha Ele, aliás, registrou Como a autoria dele, mas Prenda Minha É uma canção aqui Do Rio Grande do Sul Pra nós Outro dia uma pessoa Me disse que Que talvez nem seja Brasileira essa música Mas também essas músicas De domínio público São de domínio público Internacional Meu Limão, Meu Limoeiro Me disse que é Holandesa na origem Tem uma versão americana Dela Porque também Lemon Tree Lemon Tree Não, Zé da Zilda Tem milhões de coisas Maravilhosas Agora Me afogam Me afogam As águas vão rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca-saca-saca-saca-saca-rolha E bebo até Me afogar Se a polícia por isso me prender E na última hora me soltar Eu pego a saca-saca-saca-saca-rolha Ninguém me agarra Não sei como é Eu me lembro quando era menino Foi uma jura Que eu fiz de nunca mais amar Foi uma jura Que eu fiz de nunca mais amar Foi uma jura Que eu fiz de nunca mais amar Ai, 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 meu Deus Porque eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura Quebrei 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 Não, não quero mais amar a ninguém Não, não fui feliz O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando espinhos Que dilaceram Que dilaceram Meu coração Eu me lembro disso Mas é porque Cartola Cantou, né Porque é de Cartola Com Carlos Cachaça também, né E Zé da Zilda Não, esse daí Eu me lembro que existe Mas não sei cantar Nem um pedacinho Eu saí de Santo Amaro Muitas vezes Primeira vez Quer dizer, pra morar fora Quando eu tinha 13 anos Eu fui pro Rio E morei um ano no Rio De 1956 a 1957 De janeiro a janeiro Um ano inteiro Morei na rua 1 Quadra 6 Casa 22 Da fundação da Casa Popular Perto da estação de Diodoro Um lugar hoje Que se chama Guadalupe Esse bairro hoje Se chama Guadalupe Mas a casa está lá Com o mesmo endereço Com as mesmas pessoas morando Com quem eu morei Minhas primas Meu primo O marido de minha prima Morreu Que era policial Eu morei com eles Um ano Sozinho De todos os filhos De meus pais Eu fui o único Que teve essa Essa Esse pedaço De formação carioca Eu sou um carioca Da zona norte Entre outras coisas Eu sou um santamarense Total Um super baiano Eu vivi muito mais tempo No Rio Do que em Salvador A minha vida Mas eu sou muito ligado A Salvador Eu tenho uma eleição Natural por Salvador Entendeu? Mas mesmo antes De vir pro Rio Com Betânia Em 1964 Em dezembro Eu vim pro Rio Em 1956 E morei um ano Aí eu ia ao auditório Da Rádio Nacional Eu ouvi todo mundo cantar Na auditório Da Rádio Nacional Eu ouvia os programas Eu sou meio carioca Foi na Lapa A Lapa Onde o Rio Onde o Rio é mais baiano Eu fiz pra Mangueira Porque E cantei lá Quando a Mangueira Fez um desfile Cujo enredo Eram os quatro baianos Os doces bárbaros Ou seja Gilberto Gil Maria Bethânia Gal Costa E eu E então Como uma retribuição Ao carinho Da Mangueira Eu fiz um samba Pra Mangueira Falando disso Falando de nós Baianos ali E E cantei lá na Mangueira Na quadra da Mangueira Na altura E a Alcione Gravou logo em seguida E me chamou Pra que eu gravasse com ela E agora no livro Eu gravei De novo Música 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 Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano A Bahia Estação primeira do Brasil Ao ver a Mangueira Nela inteira se viu Exibiu-se sua face verdadeira Que alegria Não ter sido em vão Que ela expediu As ciatas Pra trazerem o samba Pra o rio Pois o mito surgiu Dessa maneira E agora no rio é mais baiano E agora no rio é mais baiano E agora no rio é mais baiano É onde o rio é mais baiano 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 A Bahia Estação primeira do Brasil Ao ver o rio é mais baiano Ao ver a Mangueira E agora no rio é mais baiano E agora no rio é mais baiano E aí vai falando em Jamelão Porque Jamelão Todo ano ia pra festa de 2 de fevereiro Lá no rio vermelho E o menino ficava olhando pra ele E orgulhosíssimo Pensando Puxa, esse cara vem todo ano É uma maravilha Jamelão é Jamelão é o que há de mais lindo nesse mundo Aquela voz enorme Aquela coisa dele Parece que tá zangado Mas tá ali firme no negócio dele No samba E quem chama Fica que não Ah, quando a gente saiu de Santo Amaro Pra morar em Salvador Isso é uma outra saída de Santo Amaro Eu falei de duas saídas pro rio Mas não falei da saída pra Salvador Nós saímos de Santo Amaro pra Salvador Em... Em 1960, exatamente 1960 E... Porque eu e Betânia Precisávamos Eu precisava fazer o curso clássico Que não tinha em Santo Amaro E Betânia ia fazer o ginásio E a gente saiu de lá E tinha essa música A gente cantava muito É uma música que... Que é uma coisa que os santamarenses todos cantam E Betânia como tava muito revoltada Com a ideia de deixar Santo Amaro Não queria nem olhar Salvador De tanto que ela gostava de Santo Amaro E não queria sair de lá Que a gente cantava isso com muita... Com muita dor, assim Eu terminei fazendo uma canção Que usava isso como refrão Não me lembro da canção, talvez Mas o refrão Que é a tradicional de Santo Amaro É isso Adeus Meu Santo Amaro Que desta terra vou me ausentar Eu vou para a Bahia Eu vou viver Eu vou morar Eu vou viver Eu vou morar Eu vou morar Eu vou viver Eu vou morar 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 Dai-nos paz e proteção Para que possamos chegar ao vosso coração Betânia sempre teve esse temperamento desde criança, como ela é hoje, assim. Muito destacada, muito individualista e muito assim, como é que eu posso dizer, muito temperamental também, mas não que fosse uma complicação, nenhum problema, mas ela tinha um temperamento já especial, já desse tipo dela, assim, né, se afastava de umas pessoas dentro de casa, depois voltava e também exigia coisas e impunha um estilo próprio às coisas, não queria que se, como é que se diz, que se frustrasse as exigências dela, as expectativas dela e também não tolerava muito ser ser decepcionada ou enfim, que as coisas não correspondessem ao que ela exigia, era assim. O nome dela foi o que eu botei, todo mundo sabe. Ah, eu botei, eu conto no meu livro, eu botei, e já contei em alguns lugares. Eu, 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 eu queria que o nome dela fosse Maria Betânia por causa daquela música de Capiba, né, que... Maria Betânia, tu és para mim a senhora do engenho Em sonhos te vejo, Maria Betânia, és tudo que eu tenho Quanta tristeza, escolhi um tom alto Sinto no peito Só em pensar Que o meu sonho foi desfeito, está desfeito, não sei Maria Betânia, tu lembras ainda daquele São João As minhas palavras cairão bem dentro do teu coração Tu me olhavas com emoção E sem querer pus minha mão em tua mão E aí tem o resto, ainda falta um pedaço E era um grande sucesso do Nelson Gonçalves, com uma voz lindíssima Eu era pequenininho, eu ainda não tinha quatro anos Eu ia fazer quatro anos em agosto, ela nasceu em junho E eu adorava essa música, adorava ouvir o Nelson Gonçalves cantando E eu sabia cantar essa música e eu queria que o nome dela fosse Maria Betânia Por causa dessa música Aí todo mundo achou o nome muito pesado, não queriam que botar Como é que eu vou botar um nome desse numa criancinha, um bebezinho, não sei o que Um neném que nasceu agora com esse nome tão pesado Ele dizia, não tem que ser Maria Betânia, o nome é bonito, a música é bonita Eu era pequenininho e chorava insistindo Aí meu pai fez um sorteio, botou todos os outros nomes que sugeriram Me lembro de Rodrigo dizendo que queria que fosse Gislaine E alguém mais velho dizendo que queria que fosse Cristina Que era o nome que estava mais cotado Mas aí eles, meu pai, então Eu tinha um chapéu assim, que a gente chamava chapéu de engenheiro Mas é tipo chapéu de explorador Mas para criança um chapéu assim Que eu dizia que quando crescesse eu queria ser engenheiro Não sei por que isso E aí bota, aí bota Meu pai botou os nomes todos Em papeizinhos Dobrou Todos os nomes que foram sugeridos Dobrou e jogou dentro da copa desse meu chapéu E mandou que eu mesmo tirasse Na sorte Eu tirei e saiu Maria Betânia Aí meu pai disse, bom, agora eu vou sair para registrá-la Com o nome que Caetano escolheu Vai se chamar Maria Betânia Agora, outro dia Mabel estava me dizendo assim E Clara também que achavam que O Mabel que me disse Clara disse que tinha dúvida Que achava que meu pai tinha Escrito Maria Betânia em todos os papeizinhos Para poder sair o nome que eu tinha escolhido Mas eu não sei Eu não acredito muito nisso não Acho que foi sorte mesmo A Betânia Ela trouxe Tudo o que você pode chamar de Paixão, vitalidade Força cega O irracional Ela trouxe para dentro da nossa casa E portanto para a minha vida E repetiu isso Em muitos momentos Inclusive no momento do tropicalismo Que amante de Maria Betânia Nada, isso foi a Betânia Que você leu no meu livro Não foi o Orlando Senna Quando foi apresentado a gente Ele era crítico de cinema Depois veio a ser cineasta E é ainda E quando apresentaram a gente a ele Ele olhou e disse assim Vocês são irmãos Mas foi surpresa para mim e para a Betânia Porque nós não éramos parecidos Nem ninguém nos achava parecidos Nem nós nos achávamos parecidos E nada Tínhamos cor diferente Tipo físico diferente Não nos parecíamos Hoje somos parecidos até Mas não éramos E foi surpresa para nós Que ele perguntasse Vocês são irmãos? Ela aí para rebater a surpresa rapidamente Disse Não, somos amantes Ela tinha 14 anos Mas com uma cara assim bem Não, somos amantes E ele ficou Ele Achou que Que era uma Uma pessoa assim Muito Por uns momentos Ele acreditou naquilo E ela deixou rolar Um pouco depois Depois eu falei A gente falou Não, nós somos irmãos Minha casa não havia quase livros É curioso Não havia uma biblioteca Uma estante com livros Isso não é uma coisa Que faça parte das minhas lembranças Nem de ninguém da minha casa Curiosamente Meu pai tinha tido Na juventude Amizades literárias E sabia uns poemas de cor Tinha um que ele adorava Chamado Lúcia Que ele declamava muito bem Com uma voz muito bonita Declamava andando pelo corredor Para lá e para cá Lúcia chegou Quando do inverno O tredo vento Balançava o coqueiral vetusto Ainda há recordo Pálida de susto E trêmula de medo Eu achava bonito ele declamando aquilo Com uma voz muito bonita Mas acontece que Que ele Embora tivesse tido Essas amizades Os amigos dele Que nos visitavam Que eram amigos da juventude Falavam de literatura Tinham livros E comentavam com ele Coisas a esse respeito Como se tivessem tido Uma vida boêmia Literária Na juventude Porém ele Trabalhando nos correios E Criando uma família grande Responsável por uma estrutura familiar Muito complexa Porque ele criou Seis filhos que teve Mais duas filhas que adotou E ainda Muitos sobrinhos E sobretudo sobrinhas De irmãs dele Que morreram cedo E que ficaram Sob a tutela dele Logo que ele se casou E eram pessoas da idade de minha mãe Mais ou menos Um pouco mais novas que minha mãe Mas assim Poucos anos mais novas que minha mãe E algumas da mesma idade Por volta da idade de minha mãe E ele tomou conta Dessa agência Para liderar tudo isso E ser o agente Postal telegráfico Ele abandonou Os interesses De ler Embora ele conversasse Sobre isso Com os amigos Que apareciam Às vezes E também conosco Mas ele não Ele não Não Organizou Uma biblioteca Em casa E não 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 tinha livros E deixou de comprar livros E de E de pensar nesse assunto E minha mãe sim É que comprava livros E lia E suponho que jogava fora em seguida Porque ela comprava esses livros De literatura para moças Livros de MD Lee Né E coisas semelhantes Ainda hoje Minha mãe lê sempre Eu tenho o hábito de ler Eu não durmo sem ler E eu leio muito Embora leia lentamente Sempre li e leio muito Mas isso é uma É uma das coisas Cantar e ler São identificações minhas Com minha mãe Entendeu? Porque eu leio Como um hábito de Prazer Assim Aquilo parece que é Agora A atividade intelectual A respeito Dessas coisas Vem totalmente de meu pai E assim O norte Moral também E ético Vem todo de meu pai Eu tenho uma identificação Muito grande Como meu pai Meu pai Eu tenho sempre Quando eu penso Na estrutura da minha casa Da minha família E no modo como a gente Vê a vida Tudo que Tudo que veio Eu vejo Nitidamente A imensa figura De meu pai Entende? Ali Orientando Comandando Fundando Tudo Entendeu? Perpetualmente Fundando Tudo aquilo Sem ele Nada teria Não tinha Tudo mais Faz sentido Por causa dele Agora Esses livros Que minha mãe Lia Eu nunca li Nessa altura Eu não Era pequeno Minha mãe Até hoje Lê livros De aventura Livros policiais Livros de história De cowboy Mas livro Não é história Em quadrinhos Livro Ela gosta Apesar de ver Televisão Que antigamente Não tinha Ela também Lê Ela se deita E lê Para dormir E lê E se interessa Pela história Segue e tal Mesmo o meu livro Ela leu bastante Ela falou comigo Como quem leu Mas deixa eu terminar De dizer Então eu não lia Essas coisas Mas depois Quando eu fui crescendo Eu comecei a ler E eu fiz um caminho Mais ou menos Semelhante A da maioria Das pessoas Da minha geração Eu li Monteiro Lobato E logo em seguida Jorge Amado E... Mas isso Os livros Vinham assim Separadamente Alguma Prima Ou tia dava De presente Ou emprestava Para ler Ou alguém Nunca se organizou A vida dos livros Dentro da minha casa Entendeu? E hoje eu tenho Na minha casa Uma biblioteca Não organizada Mas uma biblioteca Com estantes E muitos livros Mas Quando eu era garoto Não Eu lia assim O que caía Nas minhas mãos Agora Faulkner não Faulkner eu vim Ler mais tarde Reminguei mais cedo Do que Faulkner Reminguei Eu li primeiro O Velho e o Mar Porque foi um sucesso Um sucesso estrondoso E todo mundo falava nisso E eu gostei imensamente Eu li adolescente E gostei imensamente Fiquei muito impressionado Porque eu Eu gostava muito De Jorge Amado Sobretudo o Mar Morto Que parece assim Um longo poema em prosa Muito derramado Retórico Um longo poema retórico Em prosa Eu gostava muito Eu adolescente Aquilo eu achava empolgante Mas quando eu li O Reminguei O Velho e o Mar Me impressionou O Velho chamava-se Santiago Ponto Logo Aquela secura Aquele reduzir as coisas Ao essencial Me impressionou muito E depois eu vim ler Outras coisas do Reminguei Onde isso é mais radical Até do que no próprio Velho e o Mar Que tem Um esboço de simbologia Tem alguma coisa ali Que é menos 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 seco Do que Menos rigoroso Do que em outros livros dele Mas não foi Reminguei Que me Que me impressionou E que me mexeu Antes disso E eu ainda era bastante menino Eu li por acaso Num livro que tinha parado Lá em minha casa Não sei como Possivelmente através De uns primos nossos Que esses sim Tinham muita atividade De leituras E mesmo de escrever Uma atividade literária Os Sousa Castro Frederico Sousa Castro Guilherme Sousa Castro Fred Sousa Castro É escritor Com livros publicados Somos muitos muito inteligentes Filhos de Totônio E de minha prima Lourdes Eles talvez Porque eles vinham passar O verão Em Santo Amaro Em nossa casa Trechos das férias E tínhamos muita amizade Conversávamos muito Ficávamos lá Ficávamos lá em casa Talvez eles É que tenham trazido Livros Ou emprestado A Mabel Ou a Clara Mabel sobretudo Que é uma irmã Que sempre foi mais literária Clara não tinha Nunca teve interesses literários E Mabel sempre teve Interesses intelectuais Desde adolescente Eu sempre fui mais Identificado com Mabel Mabel hoje É poeta Escreve Poetiza Escreve Livros de poesia E bom Nesse período Por intermédio Havia Havia todas aquelas Transgressões Da narrativa convencional Que eu entendi Como modernas Logo E aquilo Foi a primeira imagem Ideia da modernidade E eu adorei aquilo Eu queria aquilo Embora eu não conhecesse muito A literatura convencional Eu conhecesse muitíssimo pouco A literatura convencional Eu já queria Estar engajado Na transgressão Das convenções Da boa literatura É curioso isso Porque eu me Eu me senti Me senti Identificado com a Com a Com as modernizações Assim Com as rupturas Com a leitura Isso pra mim É muito nítido Eu pensava na época Claramente Isso é moderno A palavra é moderno E não que alguém Me tivesse dito Eu pensava assim E me sentia já Já com aquele cara Já 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 na Naquilo Entendeu Já Já querendo Entendeu Então quando eu ouvi João Gilberto Eu já tinha esse Conteúdo Eu recebi o João Gilberto Com ele Eu já queria Eu queria Quando o João Gilberto Apareceu Eu queria demais aquilo O que me impressionou Enormemente no João Gilberto É que ele fosse Tão eficiente Tão profundo Nisso Entendeu Em fazer aquilo Como Não era simplesmente Alguém que tinha tomado A atitude de fazer Alguém que tinha Tomado o partido De quem quer Criar uma ruptura Como eu tinha pensado Que eu tomaria Assim que me fosse possível Ou se me fosse possível Ou que eu já tinha tomado Quando li o livro De Saroyan O João Gilberto Não apenas Estava demonstrando Que Que decidiu Se por essa Atitude Ele conhecia Tudo o que era O fundamento Dessa necessidade Conhecia A relatividade Disso Conhecia Ele era Ele sabia Da necessidade Disso Que se chama Moderno Mas sabia De Por que Que aquilo Era importante Fazer daquela Maneira Naquele momento Eu via Tudo assim Quando eu ouvi João Gilberto Eu disse Puxa Esse cara É um sábio Ele Ele Centraliza Tudo O que é Importante O que foi Será sempre Importante Para a cultura Brasileira Entendeu Um tom É Eu fiz Quando o tom Nasceu Quando ele Ia nascer Eu nunca Um tom Para cantar Um tom Para falar Um tom Para viver Eu fazia assim Nunca mais toquei Um tom Para cantar Um tom Para falar Um tom Para viver Um tom Para É Um tom Para a cor Um tom Para o som Um tom Para o ser Ah Como é Bom Dormir Ah Como é Bom Despertar O céu É Mais Aqui Um tom É Um bom Lugar Tanta Coisa Que Cabe Tanta Pode Caber Canta E sabe Fazer Cantar Nova Felicidade Novo Tudo De Bom Deixa Se cantar Um tom Um tom Um tom Para a voz Um tom Para mim Um tom Para você Um tom Para todos Nós Um tom Um tom Um tom Um tom Um tom Um tom Eu fui fazendo assim, e eu queria gravar com percussão tonal, gravei como eu queria, disse para o Jaquinho, olha, vamos usar só sinos, birimbau, instrumento de percussão, tambores afinados, mas tudo percussão, e um tom só, e eu canto em cima, os instrumentos de percussão fazendo isso que o violão faz, e assim fizemos. Eu tive contato com música erudita contemporânea de vanguarda dos anos 50 e tal, na Bahia, através da universidade, por causa do reitor Edgar Santos ter chamado vanguardistas para liderarem os segmentos da universidade dedicados às artes. Ele convidou para a música, por exemplo, ele convidou o Karl Reuter, que foi o sujeito que introduziu o dodecafonismo, que trouxe a escola de Viena para o Brasil, e que, enfim, e esse sujeito foi que o retórico reitor Edgar Santos contratou para dirigir os seminários livres de música da Universidade da Bahia. Então, ele fazia, entre os concertos normais de Beethoven, Mozart, Gershwin e Brahms, e um eventual Villa-Lobos, ele fazia coisas, apresentava coisas também modernas, e chegou a levar o David Tudor para fazer peças de piano preparado de John Cage, que eram recentíssimas. Não, não, mas David Tudor foi a Salvador nessa época. David Tudor, que era o pianista do John Cage, que fazia, tocava com luva, o piano preparado, tinha uma música que não tocava nada, e tudo isso, tinha uma que ligava o rádio, né? Ligava o rádio, o rádio falou, Rádio Bahia, cidade do Salvador. Então, a gente ria, e Karl Reuter ria. Então, eu ouvi, e sabia de música atonal, e fui sabendo dodecafônica, ouvi falar, e ouvi uma coisa ou outra, música concreta, alguma coisa ouvi. Mas muito pouco, muito pouco. Eu ouvia muito jazz, né? E música brasileira, mais que tudo. Ah, eu imagino. Karl Reuter é um sujeito extraordinário, né? Uma figura extraordinária na história da cultura musical brasileira. E para o País Metá, que conheci muito, eu fomos amigos dele até ele morrer. Uma grande figura. Inventou instrumentos, utilizando cabaça, como os birimbáus da Bahia, mas pensando na vina indiana e na música europeia. E ele achava que aqui no Brasil, aqueles instrumentos eram a criação de uma nova fusão, porque ele tinha umas... Ele era ligado a essas coisas esotéricas, né? De ocultistas e... O que é microtons? O que é microtons? A música é uma partezinha. É. Os microtons... Os microtons... Que já tem na Índia, né? Que já tem também na música árabe, e que algumas pessoas no Ocidente fizeram, trabalharam com isso. Também o Kuzmetak trabalhou com isso. Ficou fascinado por isso, mas ele tinha uma visão de criar um novo mundo, através daquela música, a partir do Brasil, da Bahia, sobretudo. Não é por acaso que, em português coloquial, prosa quer dizer conversa. Rap. Charla. Dois dedos de prosa. Coroios. Ele me... Coroios. 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 Você sabe o nome de todos que estão nesta festa? Zé Linus, Elminus e Agrippino. Tem certeza que esses são todos? A festa de cineasta não rola nem bolinho. João Cabral de Melo Neto, tentando limpar a poesia. De toda rosa, toda merda. E fazendo ainda mais ridícula. Não poetizar o poema. Sim, mas quanto a poetizá-lo. Seu fado de magia e música acossa-o de todos os lados. Ante, ante, tudo eram flores. Do bem e do mal, como queiam. Pós, tudo seriam bolores, não fosse a beleza uma lepra. Ode a ode, amor ao amor. A flor que não está nos buquês, é matando-a que cultivamos-lhe. Cultivamos-nos o ser. Gosto do que soa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta aqui é superior? E quem há de negar que esta aqui é superior? E deixa os portugais morrerem na míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira. Rapaz, o cinema foi importante demais para mim, porque eu queria fazer cinema. Eu escrevia crítica de cinema. E, afinal, quando eu já tinha começado a fazer música, foram algumas obras cinematográficas que me deram, assim, o tom de para onde virá a atenção da feitura de música popular no Brasil naquela altura. Notadamente, de Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, que deu uma visão do Brasil através do cinema, que me inspirou o que eu entendi depois, pelo que veio a ser chamado de tropicalismo. E o Godard, com aquela... Antes de... com o acossado, não. Com o acossado e com as coisas que vieram depois de Uma Mulher é Uma Mulher e Perro Le Fou. Aquela... aquela sensação de colagem pop, assim, né? Porque o Godard foi um artista curioso, porque ele... Os filmes dele tinham um parentesco com a arte pop, né? Então, tinha aquele tipo de ironia que tem um parentesco... O que tem... tudo tem um parentesco também com o tropicalismo. Tinha uma certa ironia, né? E, com o passar dos anos, ele ficou no extremo oposto do cinema como manifestação pop, né? Mas, justamente, porque aquilo já era uma... Como era um cinema muito sofisticado, tratava do cinema como pop. Era uma admiração pelo cinema americano, pelo cinema de Hollywood, toda uma... pelos filmes B, mas também pelos musicais, pelos grandes musicais. Pelos filmes de polícia, aquele negócio. Então, o Godard, naquela altura, botava... Mas aí ele botava, a publicidade, a publicidade francesa, a vida pop, não é? Dos postos de gasolina total, né? Aparecia aqueles postos de gasolina total e aquelas imagens de outdoors e trechos de publicidade. Ele era uma atitude pop, com essa ironia de quem pega a coisa pop. Mas, hoje em dia, ele faz um cinema como se fosse, assim, criação de arte de alta cultura, não é? E, no entanto, é igualmente genial, quando é. Quando sai bem é igualmente genial, como quando saía bem era genial. E é igualmente irônico. Só que eu acho que, naquela época, a ironia era voluntária e hoje é uma ironia involuntária. Antes havia uma ironia voluntária e hoje há uma ironia involuntária. Porque não deixa o cinema atuando como alta cultura, resulta sempre irônico. É fatal. A este livro, Verdade Tropical, foi um americano que me convenceu. Eu não queria escrever. Aqui no Brasil já me tinham encomendado algo parecido várias vezes. O próprio Luiz Schwartz, que terminou publicando, e eu terminei publicando com ele por isso, porque ele tinha me pedido antes e eu tinha negado. Quando eu fiz 50 anos, antes de eu completar 50 anos, quando eu estava se aproximando, o Luiz Schwartz me procurou e me pediu que eu escrevesse um livro que, na comemoração dos meus 50 anos, sairia um livro com minhas ideias, uma memória do tropicalismo, ou uma reflexão sobre tudo aquilo, ou sobre minha carreira, ou sobre a música popular brasileira. Enfim, uma coisa que fosse mais ou menos isso, que é a Verdade Tropical. E eu não queria escrever. Eu disse, não, não quero escrever. Não, livro. Não, não queria escrever. Mas um americano leu um artigo que eu escrevi sobre a Carmen Miranda, que saiu no New York Times, um artigo que me foi encomendado pelo New York Times. Eles iam pedir ao Chico Buarque, me contaram depois. Mas o Chico não estava disponível. E eu estava em Nova York na altura. E alguém, então, sugeriu o meu nome. E os críticos de música do New York Times, quando consultados, estimularam muito os editores do Arts and Leisure, que é aquele suplemento cultural de domingo, e tal, enfim. E eles foram muito entusiásticos. Disseram, ah, o Caetano pede que deve ser muito bom, porque tal. Porque eles gostavam muito de mim. Eles elogiam muito meus shows e tal, meus discos. Aí, as pessoas do Arts and Leisure me mandaram um telegrama para onde eu estava cantando, que era o Ballroom. Depois me procuraram no hotel. Eu respondi que ia ver. Eu estava cantando no Ballroom e gravando um disco em Nova York. Então, eu não tinha tempo. Mas terminei escrevendo o artigo, assim, no estúdio, enquanto estavam passando o negócio lá, no hotel, antes de dormir. Escrevi e pedi a um amigo que traduzisse, um amigo americano, que eu indiquei a eles, Robert Myers, que é um conhecedor de literatura brasileira, um professor. E ele traduziu e o New York Times publicou. Esse editor, que é da Knopf, leu esse artigo no New York Times e não me conhecia. E procurou se informar como me encontrar e mandou uma carta para mim, pedindo para eu escrever um livro que ele queria publicar pela Knopf, ampliando o que eu dizia naquele artigo sobre o tropicalismo, sobre a Carmen Miranda, sobre as relações da cultura popular brasileira com o império americano. Enfim, ele gostou muito do artigo, achou bom, achou que dava um livro, queria publicar. E eu respondi a ele agradecendo muito, mas que eu não queria escrever um livro, que eu já tinha negado isso no Brasil várias vezes. Mas ele tornou a me escrever dizendo que, então, que ele propunha pelo menos que nós nos encontrássemos para conversar. E nós nos encontramos uma vez, e eu mantive a posição, depois uma outra vez, ele terminou me convencendo. A conversa dele era muito boa, ele terminou me convencendo, pelo menos, a tentar chegar em casa e escrever alguma coisa e ver se eu sentia. E aí fiquei pensando, assim, aí fui tentar escrever umas anotações para ver se eu escrevia um livro, mas nunca escrevia anotações. Tudo que eu escrevia é o que já saiu aí. Eu fui escrevendo do jeito que... E terminei não estruturando um livro e me precavendo para fazer uma coisa mais sucinta. Eu fui deixando o que eu ia fazendo como anotações, virar o livro. E virou esse livro aí, que é grossão, mas é muito bacana o livro. Eu gosto muito dele. Não dou demasiada importância, mas acho muito bacana. É um livro bom. É bonito, tem muita coisa bonita. E depois eu fiz questão de escrever de uma maneira, assim... Não muito chata, como todo mundo quer escrever hoje em dia, assim, aquelas frasezinhas, tudo seco, curtinho, que veio do... Do Ernest Hemingway e daqueles escritores de... E que virou essa prosa jornalística e que os jornalistas... Eu fiz contra os jornalistas esse estilo mais de frases longas, de propósito. Na verdade, para ser sincero, infelizmente, o Paulo Francis morreu. Eu fiz contra o Paulo Francis. O estilo foi contra o Paulo Francis, mas ele morreu antes. Eu fiquei tristíssimo. Fiquei mesmo, fiquei triste. Li. Eu adoro o grande Gatsby. Não, eu tenho um capítulo aí no meu livro que se chama Narciso em Férias, que é uma brincadeira com um dos capítulos do... Não do Gatsby, do primeiro romance dele. É do... They Side of Paradise, né? Não é isso? É, que é uma história de... É um romance de... De um garoto rico, filho que fica com a mãe e que conhece uma menina e que umas meninas que... São as flappers, né? As melindrosas. É assim, anos 20. É uma coisa totalmente assim da... E história de amor e o modo de... E a vida na era do jazz, né? Andrew Hall. Eu não conhecia... Cedo eu não conhecia Andrew Hall. Depois eu ouvi falar um pouco e finalmente vi essas coisas da arte pop. Vi aqui numa exposição de 67 na Bienal. A Bienal de 67 trouxe a arte pop americana. E Hopper, que me impressionou imensamente. Não é aquele pintor americano que é um precursor do pop, né? Mas os pop me impressionaram muito. E eu adoro o... Lichtenstein, mas o Andrew Hall eu acho maravilhoso. Toda aquela onda dele, aquele nada dele, assim. Aquele... Aquele zen do ocidente, né? Zen total do ocidente. Aquela... Aquilo eu acho muito bacana. E aqueles retratos de Marilyn, aquelas repetições e... E tudo, tudo... Tudo aquela onda dele. Tudo aquele negócio dele. Até aqueles... Aqueles quadros abstratos dele. Abstrações abstratas. Eu acho bonito aquilo. Eu acho... Eu gosto dele. Aquela onda, aqueles filmes que são difíceis de... Chatos de ver, mas interessantes. Underground. Eu gosto... Eu gosto... Eu gosto dele. Eu gosto daquilo. Eu gosto daquele negócio. É uma coisa americana e... Antieuropeia. Televisão chegou muito tarde em minha vida. Eu... A televisão inaugurou na Bahia em 1960. Eu tinha 18 anos. Eu, quando morei no Rio, em 1956, não tinha televisão na casa onde eu morava. Eu, as poucas vezes que vi televisão, fui ver em casa de vizinhos que tinham. Televisor preto e branco, com pouca programação. Quando finalmente tinha uma televisão em minha casa, no início dos anos 60, 61, 62, 63, eu não gostava. Eu não gostava daquela imagem borradinha, aparecendo de jornal, aquilo preto e branco, borradinho. Eu não suportava. E eu não tinha nem televisão em minha casa. Quando eu... Na época do tropicalismo, eu não tinha nem televisão em minha casa. No fim, porque nós comprimos uma pequena, eu e o Dedé, nós dissemos assim, bota no chão e só liga para ver o que for interessante. Televisão tem que saber o seu lugar. Fica no chão. Mas, quando eu me mudei para Londres, não só eu estava assim prostrado, como lá tinha televisão colorida, com a imagem mais definida. Aí eu descobri o encanto da televisão, porque a televisão colorida eu acho mais bacana. Mas eu não vejo muita televisão, não. Eu fico um pouco... Não me faz muito bem. Eu vejo um pouco e, às vezes, passo o tempo sem ver. Divino, maravilhoso? Claro, nós fizemos juntos. Não é? Quem foi que me contratou? É a minha, ou o Gil? Você que nos contratou. Eu sei que era você. No meu livro, eu falo que era um negócio você. Você tinha a Bujanra e tinha... E tinha, sabe quem também? Gabos Mendes. Castiano Gabos Mendes. Era o diretor-geral da emissora. Você era o diretor musical. Pois então, foram vocês que... Infelizmente, se apagaram esses programas, porque eram coisas maravilhosas. Bom, se foi o exército que mandou apagar, é uma pena, mas... Vocês estavam com medo... Vocês apagaram para não ter, porque o exército estava pressionando. Você sabe que foi o primeiro programa que eu fiz a sua pressão? Não. Ah, foi o Móbel, foi o seu programa, foi o primeiro que eu fiz. Então, está tudo certo. Onde eu nasci, passa um rio. Onde eu nasci, passa um rio Que passa não é igual sem fim Igual sem fim, minha terra Passava dentro de mim Não é assim não, é assim não, é assim? Passava como se o tempo Nada pudesse mudar Passava como se o rio Não desaguasse no... Não me lembro como era essa mulher Ela parecia com o Paneguinho Eu não conhecia o Paneguinho E o Edu não conhecia ela E quando eu cantei Agora estou querendo me lembrar Não estou me lembrando Onde eu nasci, passa um rio Que passa não é igual sem fim Igual sem fim Minha terra Passava dentro de mim Mas não é isso não, tem outra coisa Já muita coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui E me lembro Nunca mais cantei isso É, Gil fazia o Fino da Bossa e tal Gil fazia televisão desde Salvador Eu conheci o Gil na televisão Primeira vez que eu vi o Gil Não foi pessoalmente, foi na televisão Eu via sempre ele na televisão Não, foi um show aqui com o Boal Foi no... Arena Canta Bahia É, foi muito bacana Trabalhar com o Boal Eu conto aí Mas, é... Mas é muito diferente Eu também tinha que mostrar As intimidades da diferença Entre o que veio a ser o tropicalismo A sensibilidade que produziu o tropicalismo E os artistas de esquerda convencional Quer dizer, convencional De esquerda De esquerda Porque o tropicalismo, afinal de contas Embora se vinculasse à esquerda Era uma coisa diferente Veio a ser uma coisa diferente Que a esquerda estranhou com razão Enfim Não tinha Dorival Caymmi Não tinha Dorival Caymmi Eu tentei botar a canção de Dorival Caymmi Mas eu chamava Arena Canta Bahia Mas Caymmi não entrou Mas é... Eu não sei Caymmi pra mim é o máximo Caymmi pra mim é o máximo Você já foi à Bahia nega Não Então vá Quem vai é a Mofinha nega Nunca mais quer voltar Tá sorte de ter Muitos olhos dentro Tá sorte de terá Você já foi à Bahia nega Não Então vá Lá tem caruru Então vá Eu sei tantas músicas de Caymmi Eu me orgulhava de saber todas E hoje em dia eu fiquei Cheio de dedos pra Tocar em canções de Caymmi Coqueiro de Itapuá Coqueiro Areia de Itapuá Areia Morena de Itapuá Morena Saudade de Itapuá Me deixa Me deixa Ah, que saudade eu tenho da Bahia Ah, se eu escutasse o que mamãe Escutasse o que mamãe dizia Mãe dizia Bem, não vou deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, ilusão Bem, não vou deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos tenho algum... Mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar Põe-se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Ai, que saudade... É João, né? Tão bonito, né? Aquela introdução com Walter Wanderlei João e Walter Wanderlei Criaram aquele negócio assim Aquele... Coisa linda Não, eu não tô com vontade nenhuma de cantar Nem de tocar Tô tocando tudo errado Tô com mais vontade de conversar, mas... Quando eu penso na Bahia Nem sei que dor que me dá Me dá, me dá, me dá ioiô Me dá, me dá, me dá iaiá Se eu pudesse qualquer dia Eu ia de novo pra lá Não vá, não vá, não vá, não vá iaiá Eu vou, eu vou, se vou ioiô Eu deixei lá na Bahia Um amor tão bom, tão bom ioiô Meu Deus, que amor E desse amor só quem sabia Era a Virgem Maria Nasceu, cresceu, viveu e lá ficou E se a... E quem sabe se esse amor Que ficou lá na Bahia Já se acabou Já se acabou E se assim for Eu sei de alguém Que te quer muito bem Quem é? Sou eu Eu quem? O seu ioiô João Gilberto é baiano Ele nasceu Na cidade que faz fronteira com Pernambuco Mas no lado baiano Pernambuco Pernambuco Juazeiro e Petrolina O Rio São Francisco no meio Petrolina e Pernambuco Ele é de Juazeiro, Bahia Estudou em Aracajou Você foi colega dele Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado Aquela flor E outras mamunhas mais Eu, você, João Girando na vitrola sem parar E o mundo dissonante Que nós dois Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Eu, você Depois Quarta-feira De cinzas No país E as notas Dissonantes Se integraram Ao som Dos imbecis Sim, você Nós dois Já temos Um passado Meu amor A bossa A fossa A nossa grande dor Como dois quadradões Lobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Eu, você João Girando na vitrola sem parar E eu fico Comovido de lembrar O tempo E o som Ah, como era bom Mas chega de saudade A realidade É que aprendemos Com João Pra sempre A ser desafinados Ser desafinados Ser desafinados Ser Chega de saudade 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 Obrigado.